Eu acho que eu acordei Não, na verdade eu não acordei ainda Cara, eu tô dormindo, sério Já acorda daquele jeito Olá, mundo Gente, meu Deus, a gente já começa aqui daquele jeito Eu tô, eu tô, eu não sei nem o que eu quero Decidi gravar um vlog hoje Deu almoço a hoje, daquela vovó Vou encher meu bucho, como eu nunca enchi antes Eu tô com fome, porque eu não comi nada, não vai dar tempo de comer A amiga acabou de me ligar dizendo que eles tão chegando Tô correndo aqui pra passar pelo menos um pouco de dignidade nessa cara E olha, já se inscreve no canal se tu tá Eu não consigo abrir com uma mão Já se inscreve no canal se tu tá me vendo pela primeira vez Divulga bastante esse vídeo pros teus amigos Fala assim, olha aquela doida, aquela sempre acorda atrasada Pois é, vai que alguém se identifica, né? Mentira, ninguém se identifica com o meu atrasamento Porque sério, eu sou terrível pra me atrasar Na verdade eu nem acordei ainda, nem sei em que mundo eu tô Cadê o blush? Queria acordar pleníssima, com o tempo, pra me arrumar Queria, porém, não é isso que a gente tá tendo É, não é essa a realidade Tô com muito blush? Eu acho que não, né? Na verdade eu sempre tô com muito blush Ó, tá vendo? Vamos que vamos, que eu ainda tenho Vai até ter amigas, peraí amiga Quando a amiga me liga e fala Tô chegando, meu amor Eu não sei o que acontece Olha, já vou até ter tempo de aplicar uma bruma Tá, vou preencher a sobrancelha E vou passar rímel Cadê o rímel? Achei Gente, eu juro que ela vai lavar o cabelo, tá? Mas é que eu pensei, cara, não vai dar tempo Realmente não ia dar tempo Se tivesse lavando o cabelo agora Eu ia tá lascada Sabe por quê? Porque a amiga ia chegar e eu ia tá no banho lavando o cabelo Ela só ia olhar pra minha cara e falar Mano, fica, eu tenho que fazer minha sobrancelha Porque não tá dando Cadê o moleque? Vamos que vamos Que um lado da sobrancelha já foi, falta o outro Gente, me maquiagem mais rápida Mas também ficou a cagadiça em pessoa Tô com fome Será que tem café na casa da vovó? Sempre tem café na casa da vovó, né? E bonitinho do Jami Segue lá no Instagram Arroba Jéssica Se não se faz favor de me lá me seguir Peraí, já acordei ainda Desculpa aí, tá? Vou passar um pouco de rímel Só pra abrir o olhar E as pessoas olharam e falarem Nossa, ela dormiu 60 horas hoje Na verdade, eu só dormi 2 horas Por isso que eu tô assim Nem sei por que eu tô assim, na verdade Parece até que eu tomei café Mas café não tem esse efeito sobre o meu corpo Eu só tô animada mesmo Porque vai ter comida na cara da vovó Claro que eu tô animada também Pra matar a saudade da minha avó Mas é comida, né? Tcharam! Agora sim, tô digna Esses cabelos caindo Já passou um batom vermelho Olha! Eu não estou tentando! Pera que eu esqueci minha bolsa Amiga chegou E eu já tô indo embora Não esqueci nada ligado Ventilador É isso, bora embora Cadê a princesa da casa? Ei, meu amor Tem um neném ali Mas aquele neném Não gosta muito de mim, não Ah! Que isso! Tu é doida! O que que não apresenta foi? Não! Um grande, meu Ah, vovó deu desse Não! Pra voltar? Será que ela é? Será que é esse? Vou levar esse aqui Se não for esse, eu não sei qual que é, não Cadê o papai? Tá escondido no meio dessa plantação É esse? É, pra cá O churrasqueiro oficial é isso aqui, rapaz Isso aqui é a raiz O ventilador ele amarrou aqui E aí ele não fica abanando, não Fala aqui Deixa eu levar isso aqui, rapaz? Ai, tá quente! E se eu não deixar cair, pai? Não vai deixar cair, não Tá muito forte, olha Cadê meu muque? Tá, não vou deixar cair? Não Pai, tá chupindo, pai Tá coberto aí, churrasco Se você tiver cair, gente Lá vem ele Vai me atropelar Gente, tá chovendo Do nada É só uma nuvem, na verdade Essa nuvem me persegue Toda vez que eu saio Ela vem atrás de mim Chove Sério, tava um dia tão lindo E aí do nada Começa a chover Alguém tá carregada aqui Esse alguém é dona Milena É tu que tá carregada, doida Ela fica parada ali Só de ver Vou tentar fazer amizade contigo E tu não quer papo comigo? Quer ver como ele vai correr? Ui, ele veio! Acho que ele pensa que eu vou dar comida pra ele Não te ilude, mano Não tem comida pra gente E aí, vai fazer amizade Comigo Mais afugueado que ele Não existe Passou a chuva já Passou Passou a chuva, pai Não tem Olha o sol aí Isso aqui vai pra onde? Não, pertei uns dois pra cá Tira aqui Eu falo Pai, me dá uma máscara aí Olha a máscara que ele compra Igual o Jason Como é que coisa essa? Não, minha filha Isso aqui é pra respirar Tá sufocada? Não, amiga Tô sufocada Não, não espera Abriu Tu quer a de bola? Abriu Sai, grana Hoje eu comprei uma dessa Comprei duas lá na V-CAP Dessa aqui Mas ela tem que abrir Só que aperta, mãe Mostra aqui Parece um pato Um Jason Não, vai lá, mãe Ele deu Você sairia? Sai, tô falando Pra não pegar o corpo Bora, não vira A vó tem que usar a máscara Tira o gel O outro aqui Que linda, linda Momento Tire o pelo Do seu animal Passo 1 Compre uma luva Passo 2 Escove o seu gato Passo 3 Espere ele dormir Para tirar das bolas Ei, que negócio é esse? Ele não tem mais bolas Ah, ele é castrado Passo 4 Se ele começar a te morder Finja a demência Olha esses olhos Que lindo Oh, mamãezinha Põe a mão, põe a mão Tá ronronando, mãe? Tá, põe a mão Ele não vai te morder Ele não vai me morder Põe a mão no pescoço dele Que tô sentindo E ronronar Eu quero escutar Cala a boca É pra tu escutar Tu vai escutar com a câmera Passo 20 Tire os pelos Passo 21 Faço uma peruca Com esses pelos Gente, ele engoliu esses pelos E é pra onde? O estômago, né? Passo 3 100 Admire a bola do seu gato A bola, mas ele não tem bola Devolva a bola Gente, tu não tem nada Ele tem medo dele É porque ele não é muito da minha vibe Ele não vai com a minha cara Não deixa Tu pega na parte do gato O gato não gosta de pegar na parte Onde ele gosta que pegue? Faz assim, ó Faz Ele vai te cheirar Quem não te conhece Deixa eu te cheirar Passa agora a cabeça dele Vai Ai, meu Deus O que ela faz? Ela lame o cabelo dela Mas por que ela faz isso? Qual é o intuito? Põe a cabelo Sério? Faz no meu Põe a cabeça Põe, mano Põe Ela não vai coisar Não vai machucar Não gosta de ti Só porque meu cabelo tá sujo Vem, tô castrada É a pele castrada E aquela irmã dela ali Tá estranhando ela, ok? É Por que que ela tá estranhando? Casa da roupinha Cheguei em casa, gente Pensando num sono Eu tenho certeza que se eu deitar nessa cama Eu vou dormir Eu não vou conseguir acordar depois Daqui a pouco eu tenho que fazer as unhas Então eu não posso Em momento nenhum Deitar nessa cama E tá chovendo, ó Porque se eu deitar Levanta só amanhã Adivinha o que eu trouxe? Da casa da avó Minha marmita A gente vai almoçar na canal A avó vai Mas traz a marmita Tem que garantir a janta, né? Minha gente Aquelas que tá comendo Já tá pensando na outra Refeição Gente, eu sou assim Desculpa Eu sei que é pecado da gula Vou falar em comida Gente, eu sou terrível, cara Eu tô falando aqui É pecado ter gula E eu tô aqui Comer o copo de açaí Eu vou sair pós-almoço Não deitar na cama Beleza Não posso deitar Olha aqui que eu trouxe Minha proteção Do coronavírus A gente vai sair assim agora Ó, tô protegida aqui Esse corpinho sensual Vocês viram a máscara Que meu pai comprou? Meu Deus Você vai pedir pai Me dá uma máscara Que me deu aquela Gente, consegui vencer o sono Pera Tem que apagar a luz, né? Consegui vencer o sono Eu tô saindo agora de casa E eu tô orgulhosa de mim Que eu não dormir Pelo amor de Deus Também não posso dormir Quando eu voltar Não deixa, tá? Eu nem sofro nesse momento Gente, eu não sei Por que é que eu decido Mas é isso Ela adora É tranquilo É muito tranquilo Tá filmando, mana? Acho que tá Eu não consigo abrir Coloca a língua em cima Só quero minha cama Meu batom, cacete Ai, meu Jesus Ai, eu tô tão apaixonada Eu já viajo na madrugada de amanhã E tem que tá tudo certo Em minha mala eu fiz Meu Deus do céu Eu tô rindo Mas é de nervoso mesmo Mas o bom Sabe o que que é? Bom é que eu tô com a unha feita Eu tô sem buço Eu tô com a sobrancelha feita Com esse treinqueite Que aqui é arrancado também Que eu nem sei o nome disso Outra coisa Eu tenho comida pronta Não preciso fazer janta Tu tem noção da minha alegria, cara? Eu comentei com vocês de manhã, né? Que eu trouxe marmita da cada vó E vai ser a minha janta Formiga? Meu Deus Formiga no açúcar Eu preciso descobrir Da onde esses cão saíram Eu deixei o açúcar aqui em cima Cara, só foi Eu deixar o açúcar aqui em cima Ah, vocês tão vindo da porta da rua, é? Cadê o meu veneno? Eu tenho tempo que não dava essas formigas aqui em casa Meu Deus, a comida Um espirri em cima da comida, não, né? Quem manda entrar na minha cara? Ninguém vai de uma residência assim, não Pede permissão Ah, tem formiga em mim Eu só vai fazer a mala O que que acontece? Gente, o tanto de produto que tinha aqui dentro Eu simplesmente tinha esquecido Vou aproveitar, vou dar uma dica muito valiosa Olha, valeu, olha isso aqui, viu? Uma amiga minha me deu essas amostras, ó Eita Essas terem que ter aqui de hidratante Tem sabonete Ampola capilar Isso aqui pro cabelo Daí a ideia é tu levar isso Em vez de levar os potão Tu leva isso aqui Porque aí vai ocupar menos espaço, entendeu? Cola na mana velha Que é só sucesso, rapaz Aí eu não sei se isso aqui vai dar Mas eu tô levando Hidratante Isso aqui é pra boca Isso aqui pode usar no rosto também Tem gel de limpeza Esse e esse daqui são protetores solares Protetores solares? Gel creme hidratante É porque a pessoa, como vocês podem ver É a louca do hidratante Pode faltar tudo Menos hidratante Ah, eu tô levando esse daqui também, ó Que é da Vichy Aqui vem tão pouco Alguém me explica O que são esses fiapos de cabelo Se é cabelo quebrado Se é cabelo nascendo Eu não sei Eu não tinha isso Vou arrumar minha mala Daí eu tenho que lavar a louça Ah, lavar a louça Pessoal, não pode viajar E deixar a louça aqui Que vai dar bicho E eu que esqueci de lavar minhas calcinhas Sim, esqueci Vou viajar e não tinha calcinha O que que eu fiz? Eu usei o raciocínio lógico Joguei tudo na máquina Não fez sol hoje Chuva pra cacete Aí eu pensei Como é que eu vou fazer pra secar isso? Coloquei atrás do quê? Da geladeira e pronto Orgulho dos meus neurônios Nesse momento eu defino É o último lugar que tu pensaria pra colocar Mas é o lugar mais eficaz Pra secar a calcinha Atrás da geladeira Bom, minha gente Vou correr aqui Que eu tenho muita coisa pra fazer ainda Vou aproveitar aqui Deu um estalo aqui Eu fiquei com pique Olha, não vai embora sem Se inscrever no meu canal Clicar no gostei E me seguir lá no Instagram ArrobaJessicaSansi Beijo pra tu Até o nosso próximo vídeo Tchau